Bigamia, Dona Guilmar. Bigamia é crime. Bigamo? O senhor Leopoldo? Bigamia da prisão. Esse certificado aqui, veja, é de 1818. Ele casou com essa mulher aqui quando era muito jovem. Com a Dona Idalina, ele casou mais tarde. Mas isso não é nada assim tão sério. Ter se casado duas vezes, mas há tantos homens... É sério, sim. O bigamia não pode ir pra cadeia. Mas em tantas civilizações, nem estou falando das antigas, que essas o senhor conhece muito melhor que eu. Mas em vários países, senhor... No Brasil, na América, na Europa, bigamia é crime. Quer dizer então que quando o senhor Leopoldo se casou com Dona Idalina, ele já tinha o rabo preso. Como ele pode trocar qualquer mulher do mundo pela megera? É por isso que ele atura jararaca. O melhor fazer é averiguar melhor essa história. Mas que quando se casou com Dona Idalina, o senhor Leopoldo já tinha casado com essa mulher aqui. Isso é fato. É só verificar o certificado. Mas averiguar como? Com o próprio senhor Leopoldo. O depoimento do conselheiro Cantuário, um dos homens mais respeitáveis de Santana e da Ivete, uma moça do povo e de boa reputação, já estão garantidos. Não se incomoda em se denegrir diante deles? Só quero livrar o Inácio das suspeitas de ter matado o Henrique. O que mais pode me importar? Não vou mais insistir em lhe mostrar que existe vida melhor que essa. Não existe vida melhor que ao lado do homem que amo contando com a ajuda dos amigos. Eu me vento. O que mais quer de mim? Essa hóspede, a senhorita Clara, é de família muito importante da região. Mas eu mal a vejo. Eu, quando acordo, ela já saiu pra igreja. Hoje eu perdi a minha hora. E ela até já voltou. Temos que aproveitar a presença dela aqui e dar motivos reais para falar mal de mim. Embora já fale bastante, mesmo sem provas palpáveis. Vou apreciar bastante se deixarmos a Beata futriqueira escandalizada. Eu tenho uma ideia. Mas antes preciso providenciar a ajuda de alguém. Pedro Afonso já está preparado. Antes que entre em ação, é preciso me dar tempo para que eu me prepare também. Sei exatamente o que devo fazer, Dona Esther. E antes que eu diga, sei que não devo contar nada a ninguém. Isso é fundamental. Faz parte da estratégia para a defesa do Inácio. Se descobrem a nossa ligação... Não vão saber. Não por mim. Já começo a contar o tempo para a senhora se preparar? A senhora está claro? Me traga água fresca e uma tesoura para ajeitar essas flores com mais graça. Só vim trazer um recado da baronesa. Que recado ela poderia ter para mim? Ela aguarda a senhorita em seus aposentos. Eu na alcova da deva... Posso acompanhá-la, caso não conheça o caminho do quarto da dona da casa. Por favor. Jesus? Sim, baronesa, sou eu. Pode entrar. O que é isso, Jesus? Estou louco? Senhorita Clara, eu... Desculpe, baronesa, eu não sabia. A senhora pediu que eu trouxesse... Eu disse que queria ver a senhorita Clara na biblioteca. Me desculpe, senhorita Clara. O Conde estava me ajudando. Eu pretendia separar algumas roupas para dar aos desvalidos e... Deu certo. Você tem certeza que você tem mesmo que me botou e tudo? Pedro Afonso. Está bem. Já estou me abutando. Isso tudo é muito cruel, viu, baronesa? Fazer isso com um homem apaixonado. Ai, por isso estou falando de mim. Como eu queria que essa farsa toda fosse a mais pura verdade.